Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz com o UZ no final E hoje eu vou continuar a saga Harry Potter, já tem um vídeo aqui no canal E eu já digo, tipo, as coisas que já... que se repetem nesse filme, que aconteceram no primeiro, eu não vou repetir Então volta lá no primeiro, assiste ele, engaja o vídeo aí no canal, por favor E volta aqui depois pra gente continuar ele ou veja depois, ele vai estar linkado aqui no final do vídeo E aí, como eu disse no vídeo anterior, com o sucesso do Harry Potter, né? Eles já engataram as filmagens do segundo filme duas semanas depois que finalizaram a produção e foi lançado o primeiro filme, né? Que aí foi dado ok, mais dinheiro, mais verba Mas tem uma coisa que contava contra o tempo E é isso que o Chris Columbus, na época, queria levar muito em conta pra iniciar a produção logo em seguida Que são filmes com crianças, né? E criança, querendo ou não, cresce muito rápido nessa faixa etária aí de 10, 11 anos de idade Que são a maioria das idades dos atores mirins na época, né? Depois que eles crescem um pouquinho, esse tamanho já não faz tanta diferença Que é o que a gente vê no terceiro filme, né? O tamanho deles, a altura, o rosto já combina muito mais com a idade de 13 pra 14 anos E assim como no primeiro filme, né? Toda a parte cenográfica, ela foi construída E ainda continuaram algumas coisas com CGI Porém, o CGI desse segundo filme, como eles já tiveram um pouco mais de tempo, um pouco mais de verba Foi feita com um pouco mais de cuidado Com exceção das cenas de quadribol Que pra mim continuam horrorosas nesse filme Mas, na real, acredito que eu não gosto tanto do quadribol assim Então, vou sempre votar contra E aí o primeiro item cenográfico que a gente pode conversar aqui Que foi usado no filme, assim, eu amo Teria com certeza um Principalmente porque ele se parece com a nossa Brasília na cor azul calcinha Que é o carro voador, né? Que foi usado pra fazer o filme Que, na verdade, não era só um carro Eram 14 carros Que eles procuraram o carro por Londres, né? Pela Grã-Bretanha inteira Compraram essas 14 unidades E não era um carro que era tão fácil de encontrar Porque eles já tinham saído meio que de mercado Então, a grande maioria deles, eles encontraram em ferro velho Já compraram em lugares onde o carro já não estava mais sendo utilizado Então, isso daí facilitou muito pra eles Porque eles não precisaram destruir o carro, né? Já pegaram o carro destruído E aí, o porquê deles usarem 14 carros? Primeiro, porque você precisa de vários, né? Artigos cenográficos pra várias cenas diferentes E também porque o carro sofre várias transformações E isso daí, quando você tem mais carros Você consegue trabalhar cada um dos elementos separadamente, né? Então, você tem um carro ali bonitinho no começo do filme Aí o carro ele vai amassando O carro que amassa e desamassa Então, eles vão trocando algumas peças Pra que isso funcione de um jeito físico muito melhor, né? Não precisar ter que fazer isso daí Um tratamento em VFX ou qualquer coisa do tipo Então, o carro ele era real Só que eram carros, cada um com uma detonação diferente Nós temos também a casa dos Weasley, né? Que ela... a casa, ela sofre duas mudanças, né? A gente tem a casa que aparece no segundo filme, né? E tem a casa que aparece lá na frente Já no casamento da Fleur e tudo mais Que são duas casas bem diferentes Se a gente for pontuar elas, né? Colocar uma lado a lado Mas a primeira casa ali Ela é bem parecida com o que é descrito Tanto no livro E ela acaba ficando um pouco mais no nosso imaginário Tanto que no jogo do Harry Potter A gente vê ela com muito mais detalhes E ela lembra muito o que é descrito no livro Então, eles foram muito fiéis E dentro da casa, o mais legal é que A grande parte dos efeitos Que seriam digitais ou de mágica São efeitos cenográficos práticos, né? Eles construíram os elementos O cachecol sendo feito A louça sendo lavada Todos esses elementos, eles eram físicos Não foi feito digitalmente Eles aconteciam mesmo E tem até um vídeo muito legal De eles mostrando como é que funciona pro Harry assim E ele, nossa, né? Isso aqui é muito buchão, sabe? Nesse filme a gente tem alguns personagens Que são bem importantes, né? O Dobby, por exemplo A gente tem os diabinhos da Cornwallia Que aparecem ali São todos elementos gráficos digitais Mas eles também foram feitos fisicamente Então, pros momentos de agilidade Foi feito digital Mas foi combinado também Em algumas cenas dele físico E isso daí também foi muito bem trabalhado Ou seja, aí que eles fizeram o prato Que essa combinação acontecesse E foi muito bem Trabalhado minuciosamente ali Pra que isso funcionasse bem Ainda que eles não tivessem Naquela época, né? Conseguindo fazer os animatrônicos Tão agilmente Como eles fizeram no terceiro filme, né? A gente tem um trabalho bem melhor Mas a gente vê que com o passar do tempo Esses animatrônicos, eles São muito bem mais trabalhados Principalmente com movimentos naturais, né? A gente vê, por exemplo, no parque Nos parques da Disney Alguns animatrônicos Que são muito realistas Com movimentos muito naturais E acredito que pra essa série Que vai vir do Harry Potter Eles consigam trabalhar isso daí De alguma maneira Principalmente porque a produção dela Já tá sendo pensada há um tempo E aí tem alguma margem de tempo Com que eles consigam trabalhar Esses personagens melhores Principalmente pensando que Eu acredito que quem vai trabalhar Também nesses projetos É a Jean Hanson's Company Que já tem um vídeo aqui no canal E ela volta aqui de novo Principalmente porque eles têm trabalhado Muito nesse segmento de animatrônico Desenvolvendo muitos projetos São impressionantes Cada coisa que a gente vê deles Dá pra ver uma evolução Muito diferente do material E ele vai melhorando E aí, voltando ao filme, né? A gente tem vários animatrônicos Que foram utilizados, né? Como a Fox Ela é um animatrônico, né? Óbvio Não quando ela tá voando Ou fazendo algum movimento Meio de luta ali No final do filme A Aragog, né? A Aranha Ela também é um animatrônico, né? A grandona Porque ela não corre nem nada Ela faz movimentos mais sutis, né? Então ela é um animatrônico gigante E ela foi um dos maiores desafios, né? Pra poder ser animado E colocado no filme Principalmente porque ele era um animatrônico De 3 metros de altura Cada pata dela tinha uns 5 metros de comprimento E precisavam de 15 pessoas pra manusear ela Pra ter toda a cena feita, né? E além dela Alguns outros... Algumas outras aranhas Que não necessariamente tá correndo nem nada Que vai aparecendo também são animatrônicos, né? Os filhotes da Aragog É, fora também as mandrágoras Que são todas animatrônicos E algumas corujas Que aparecem nesse segundo filme São animatrônicos Embora não pareçam E um cenário legal também Que foi usado com mescla de animatrônico com CGI Foi o Salgueiro Lutador Parece ali que ele não é Que ele é todo feito de CGI Mas grande parte das cenas do Salgueiro Lutador Nesse filme É um animatrônico gigante E aí pra fazer essa cena Eles criaram realmente uma árvore Em tamanho gigante E algumas árvores em tamanho miniatura E elas tinham, né? Elas utilizavam de um mecanismo interno De movimentação E também um mecanismo externo, né? Que às vezes por varas Ou auxílio de material externo Pra que ela conseguisse se movimentar Principalmente na cena que o carro tá sendo amassado Aquilo é tudo real Tudo aconteceu E aí a versão menor Eles criaram uma versão da própria árvore Com um terço do tamanho da grande Muito pra que a cena não ficasse estranha Pelo fato dela ser muito grande Não ficar um negócio muito discrepante Ela em relação ao carro Porque a gente vê Quando o carro tá muito perto dela Parece que ela abraça o carro, né? Se ela fosse do tamanho real Não conseguiriam fazer essa cena E aí eles mesclavam com o mínimo de CGI possível Pra que aquilo fosse real Principalmente porque ali a gente tem muitos reflexos Por conta do carro Tá meio à noite Tem o reflexo da lua Então se a gente trabalhar com CGI ali Pela cena ser escura Seria uma vantagem que eles teriam Mas com o reflexo da lua E da luz do céu O CGI às vezes acaba dando um... Destacando os defeitos, né? Então eles preferiam fazer essa cena real Com retoques em CGI E aí pra fazer as cenas com a árvore menor Eles usaram de um mecanismo, né? Um mecanismo, né? Eles usaram de uma técnica muito antiga E utilizada no cinema, né? Que é colocar ângulo de câmera, né? Interagindo entre o objeto menor E lá ao fundo o objeto maior E aí eles filmam pelo que é menor Eles filmam de frente pelo que é menor E aí o que é maior lá no fundo Pelo jogo de câmera Ela parece que tá muito próximo Que é o mesmo jeito que eles usaram Pra fazer as filmagens Que são dentro da casa do Hagrid, né? Onde eles têm dois cenários Duas casas do Hagrid Uma casa grande e uma casa pequena Na casa grande eles filmavam as crianças E na casa pequena... Pra que as crianças parecessem pequenininhos Dentro do ambiente de um gigante E na casa pequenininha eles filmavam as cenas do Hagrid Pra que ele parecesse muito maior do que ele realmente é E as coisas pequenininhas E aí pra juntar essas cenas Eles usavam também jogo de câmera, né? Colocando a mesa do Hagrid mais perto da câmera As crianças muito lá no fundo Os objetos que as crianças seguram são maiores O que o Hagrid segura são menores Então eles conseguem fazer esse contraste Só mesmo com o jogo de câmera E trabalhando as distâncias, né? E a câmera secreta, né? Que eu acredito que seja um dos pontos altos desse filme Tem muitos Mas esse aqui é um ponto alto e ele é grandioso Foi o maior cenário que eles construíram Até mais do que eles esperavam Por conta da comparação com o salão comunal, né? O salão comunal O salão onde eles jantam, né? Onde eles se reúnem ali todo início de ano E pras refeições Porque a câmera secreta é muito maior E o que eles usaram foi um hangar antigo de aviação Mas ele não tinha a altura necessária Porque eles queriam pra trazer a câmera secreta, né? Eles precisavam que ela fosse muito mais alta E aí também eles utilizaram de técnicas cenográficas De ao invés de você construir pra cima os objetos Eles afundaram o cenário Então eles cavam o hangar pra baixo Ganhando assim muito mais altura, né? Porque aí a filmagem vai acontecer embaixo E toda a construção dele em volta Tanto os lugares que eles andam, né? O labirinto dos canos E também a parte dos espelhos d'água E onde acontece a luta lá no fundo E a gente tem no filme, né? A impressão que o lago ele é muito profundo, né? Onde tá o basilisco Mas na verdade ele era um espelho d'água de 30 centímetros Então a gente vê ali o basilisco afundando E eles conseguindo fazer com essas filmagens Trabalhando em CGI, né? Por mais que a cobra também fosse um animatrônico gigante E pra movimentos mais rápidos E de longe eles usavam CGI Mas na verdade a água mesmo Onde eles estavam fazendo toda essa filmagem Era um espelho d'água de 30 centímetros Onde eles pintaram com tinta preta, né? Exatamente pra dar essa sensação de profundidade Porém, a gente vê o Harry correndo nessa água Então a impressão que dá É que tem um espelho d'água ali mesmo Em algum... Até um determinado ponto E depois ele afunda Mas na real ele era tudo um espelho d'água Eu até tô tentando achar Muitas imagens pra tentar ilustrar aqui pra vocês Tudo que foi filmado do primeiro e do segundo filme O primeiro filme foi horrível de achar algumas coisas E do segundo também tá sendo bem difícil, né? Quando eu fui montar esse roteiro eu já fui atrás Eu tenho as mídias físicas aqui naquelas edições Com bastante extras Que mostra como tudo foi construído Porém, os extras são muito limitados, né? Naquela época eles estavam muito mais preocupados Em apresentar o universo mágico Do que mostrar como que o universo mágico foi construído, né? Isso daí muda no terceiro filme Eles começam a colocar muito material de divulgação Como sendo, como tudo foi feito, né? Eu vou tentar ilustrar o máximo que eu puder E também eu já não tenho o costume de colocar muitas imagens em vídeo aqui Por conta dos direitos autorais Mas o que eu conseguir eu vou colocar E aqui a gente encerra esse segundo vídeo Provavelmente você já saiu dele Quando eu comecei a falar de procurar imagens Mas pra você que ficou até o final Muito obrigada por ter visto Curta, compartilha, siga o canal E a gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado, até mais Tchau, tchau!